Eu não tenho pra onde eu correr, literalmente, eu tô sem casa. Minha mãe, literalmente, me expulsou de casa e eu tô muito, muito, muito chateada. Eu nem sei o que eu faço, literalmente, eu tô perdida, sabe aquela... Tipo assim, eu não sei o que eu faço, literalmente. Porque, tipo, eu morava na minha casa, agora eu tô sem casa nenhuma. E eu não tô acreditando nisso, porque foi uma coisa tão besta, entendeu? Foi uma coisa, tipo assim, muito besta, cara. Porque eu cheguei de viagem esses dias, eu estava em Balneário, que eu morio. E eu esqueci de avisar a minha mãe, que eu estava em Londrina já, né? Eu esqueci de avisar ela e eu dormi na casa do Henrique, eu dormi na casa do meu crush. E eu acabei me ferrando, porque ela me expulsou de casa por esse motivo. Eu ia pra casa, de verdade, eu ia pra casa. Só que, como era, tipo, quase meia-noite, eu não queria pegar o Uber. E eu ia do lugar que eu estava, eu estava muito longe da minha casa, entendeu? E por isso eu não queria fazer isso. E, literalmente, eu tô sem casa, tô sem lugar pra dormir hoje. Como vocês podem ver, já tá escurecendo, já tá no dia do pôr do sol, assim, do dia. Ó, como vocês podem ver, eu tenho no pôr do sol uma bonita, assim, vamos indo agora. Então, mas enfim, tá de noite, já tá de noite, já. E eu não sei pra onde que eu vou. E o Henrique tá vindo pra cá, literalmente, agora. Porque eu vim aqui, ó, na van. Porque ele precisava fazer compras pra casa dele. E ele tá aqui. Mas, de verdade, eu tô perdida, totalmente chateada. Um monte de coisa que tá acontecendo. E aí, gatinha, como você tá? Bem. Tá bom? Bom. O que você tava aprontando aí? Ai, né, mãe, mas... Ai... Que... A gente vai agora. É só casa, né? É, né? Tem água aí? Tem, não. A gente tá meio borucuxu. Ela é sua mãe, né? Uhum. Ah, mas... Eu tô conversando com ela? Não, eu acho que ela me bloqueou, na verdade. Literalmente, eu acho que ela me bloqueou. Não tem a saber nada de mim. E eu não sei o que eu faço. Eu tô literalmente perdida. Tá desabrigada? Desabrigada, literalmente. Tá sem casa, sem lugar pra dormir. Tá quase ficando de noite. E eu não tenho um lugar pra dormir. Quer uma proposta? Não. Quero minha casa. Deixa você dormir na rua, então. Quê? Deixa você dormir na rua, então. Por quê? Você não quer ouvir minha proposta? Então fala se a proposta é boa. Porque eu não quero ouvir coisas ruins de novo. Porque eu já tô muito chateada. Pra mim é boa. Pra você é boa. E pra mim? Vou falar que nem você. Pra mim a proposta é ótima. Pra você eu já não sei. Ah, para, velho. Eu não quero coisa ruim, não. Pelo amor de Deus. Se for coisa ruim, nem me fala. Pelo amor de Deus. Tá, mas eu tô curiosa. Ó. Com vocês, tá? Tá brigada. Ah. Sua mãe te expulsou de casa. É. Isso é coisa muito triste, né? Porém, ela tá bem brava com você ainda. Porque do jeito que ela tava falando, né? Uhum. Mano, mas foi muito besta. Foi muito besta. Henrique, foi muito besta. Ah, mas eu entenderia também. Imagina você chega de viagem. Tá na cidade. Tipo, sua casa nem é tão longe. É sim. Da minha casa até a sua é longe. Para. Só um pouquinho. Então. É, um pouquinho, tá. É, mas é por causa do horário também, né? É foda. É tipo, é a parte. Era quase meia-noite também? É, tipo. Tem os dois lados da história, né? Então, mas eu vou mostrar. Você não quer morar ali em casa comigo, não? Quê? Calma, 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 calma. Repete devagar. Você não está afim de morar comigo. Tem vinho ali em casa até. Calma. Até a poeira baixar. Você falou pra eu morar junto com você? Diz que você tá me convidando a morar a sua casa. É, eu não vou morar. Você tá louco, Henrique. Fica ali em casa comigo até sua mãe ficar mais louca. Henrique, eu não tenho como, Henrique. Pelo amor de Deus, não tenho como. Ah, tá. Você vai pra onde? Vai morar na rua? Eu não vou. Vai morar na rua? Vai cataratinha agora? Bom, acho que eu tenho que vender balinha por um real e é isso. Minha vida é louca. Ah, sim. Você vai conseguir viver com balinha por um real? Tem gente que vive, porque eu não ia conseguir viver. Bem pensado, né? Não, não vi o sobrevivre, né? É, exato. Eu acho que eu vou ter que fazer isso. Porque, tipo assim, tem os seus pais. Mas como que eu ia morar na sua casa, hein? Como se pede uma coisa dessa? Eu não tenho como eu fazer isso. Não tô pedindo nada demais, velho. Tô falando pra você não ter que morar na rua, né? Ficar ali na minha casa. Ai, minha proposta tá muito difícil, né? Nossa, que difícil. Não, é porque, tipo assim, eu não quero ser inconveniente, né? Com seus pais. Você já ficou 20 dias comigo na praia. A gente vai precisar ficar mais em casa um tempinho, né? Tem que ir na minha mãe, tá. Porque a gente não sabe quando sua mãe vai falar com você. Tá. E o que minha mãe vai pensar sobre isso? Vai falar que bom, né? Pelo menos, você não ficou na rua. Dos meninos, como que é? Dos meninos? Dos meninos. Cara, eu não sei o que eu faço. Eu também tinha. Eu até comprei o Deirdão Novo. Ah, é verdade. Eu vi suas compras aqui. Comprei o Deirdão Novo, comprei toalha. Comprei um monte de coisa. É. Eu, 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 eu tenho tempo pra pensar? Bom, tá meio de noite, né? É, na verdade, é. Tempo que você não tem agora. Tá ficando de noite se eu não pensar isso. Tá, pode ser. Tá, pode ser. É, tô percebendo. Olha, imagina, eu tô no meio da estrada, gente. Imagina, eu de Uber, na avenida. Ah, não, minha, olha, sério. Minha mãe tem que entender um pouquinho do meu lado também, né? Mas, enfim, Henrique, eu topo. Topo? Topo. Um acordo, fechado o acordo? Fechado o acordo. E quantos dias você tem que tentar reconquistar a sua mãe? É, nesse meio tempo eu tenho que fazer isso. Porque eu preciso da minha casa de volta, né? Se eu não conseguir, eu tô, ó, literalmente lascada. Mas eu topo a sua ideia, eu morar junto com você. Você é louco de me convidar pra morar na sua casa, de verdade, minha mãe, tipo assim. E você é mais louca ainda de aceitar. Eu não tô querendo muito aceitar, não, porque eu não quero ser conveniente. Mas você deu uma coisa muito inteligente. Lógico, lógico, lógico que você tá dormindo na rua. Tá. Então, vamos pra sua casa. É, eu tô percebendo. Ai, meu Deus do céu. Aonde que eu tô me metendo? Aonde que eu tô me metendo? Tô escutando, tô salvando. Não, você não viu nada. Tô mexendo com a galera. Entendi. Entendeu? Aí, enfim, let's go. Let's go, baby. Let's go pra casa. Let's go da Vita, meu amor, da Angola. E a Nacionamento, né? Opa, quase eu virei na rua errada. Meu Deus, não dá pra bater esse carro aqui, tô lascada. Let's go, baby. Mas, enfim, partiu, né? Partiu, bebê, que hoje minha crush vai dormir comigo de novo. Esqueça. Porque ela tá desabringada, não tem casa. Coitadinha dela, gente. E o carro, vai bater de bim, senhor? Ai, meu Deus. Ai, você acha que Deus quiser, né? É? Ah...